Pessoal, deixa eu fazer um esclarecimento aqui. Eu estava conversando com um meu cliente de fora, um cliente de São Paulo, e aí ele perguntou, aí eu falei pra ele as sugestões que tinha da paçoca, né? Eu falei, os sabores que tinha. Porque a paçoca, ela tem, ela é a paçoca de carne de sol, só que ela tem as guarnições, que eu posso dizer assim, as guarnições, né? É, torresmo, pimenta, bacon, banana, né? Então, aí ele me perguntou, Tati, são todas de carne de sol? São todas de carne de sol? Isso é interessante, porque assim, pra gente que conhece aqui, né? Já é super acostumado, né? Mas surgiu essa dúvida. São todas de carne de sol? Qual a diferença? Ele perguntou qual a diferença da contorresmo pra carne de sol? Então, é assim, gente. A paçoca é, são todas, são com, são todas, todas, são de carne de sol. A diferença é que nesse preparo aqui, da carne de sol, eu acrescento o bacon, o torresmo, a pimenta, o azeite de coco, o gengibre. Então, esses são os sabores, sabe? A paçoca é de carne de sol, ela é de carne, né? Salgada, só que eu acrescento os temperinhos, né? Os outros, os ingredientes. Ou você pode comprar ela assim, natural, sem nada, só a carne socada com a farinha. Ou você compra ela saborizada. A paçoca de carne, a carne socada com farinha, mais o torresmo, mais a pimenta, que é uma delícia. Mais a banana frita. Então, assim, todas elas são carne, todas as paçocas são de carne. Carne e farinha. Só que aí acrescenta o sabor, né? Outra coisa também aqui que surgiu, a dúvida. Tati, como que eu conservo ela? Qual o tempo de durabilidade dela, né? As pessoas que compram de fora, geralmente demoram a chegar, né? De sete dias, dez dias. Dependendo do que a pessoa escolhe, né? Do envio que a pessoa escolhe. Então, demora, enfim, demora, né? Uma semana, dependendo. Dependendo do local. Então, aí ele perguntou como que conserva. Eu recomendo assim, pessoal. Quando chega, quando a paçoca chega em outra cidade, em outro estado, eu recomendo sempre aquecer. Ela tem uma durabilidade muito grande. Só que eu recomendo aquecer pra ela ativar o sabor. Ela fica mais saborosa quando você aquece. E pra conservar, por mais tempo, você coloca na geladeira. Você coloca, não é, Tati, mas farinha na geladeira? Sim, na geladeira. Aí você aquece quando... Você aquece e elas ficam maravilhosas. Mesmo estando na geladeira, viu? Não estraga, a farinha não estraga. Tem um cliente meu, que ele é de Minas. Ele falou pra mim que colocou no congelador. Eu nunca fiz esse teste de colocar no congelador. Mas ele disse que colocou no congelador e durou séculos, né? E aí ele ficou só esquentando e comendo de pouquinho. Eu nunca esqueço disso. Ele falou pra mim que colocou no congelador. Mas eu recomendo, coloca na geladeira. Coloca na geladeira e aquece toda vez que você for comer. É como se você estivesse comendo ela acabado de fazer. Fica muito, muito maravilhosa, gente. Fica perfeita. E é isso, ó. Eu adoro as dúvidas aqui do pessoal de fora, porque geralmente as pessoas... Nem todo mundo conhece, né? Nem todo mundo, assim, já tem muita intimidade com isso daqui, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Por isso que eu falo, comprem o meu curso, né? Que tem muita gente, tem muitos lugares aí que precisam... Que precisam...